Fala refrigerista e técnico de ar-condicionado, vai tudo bem com você? Eu espero que sim. A maioria dos técnicos, se não todos, uns 90% eu garanto, não sabe como funciona uma peça que tem nessa condensadora. Você trabalha com ela, talvez até já trocou, mas não sabe como ela funciona. Parque? Que conversa? Tem 20 anos. Quando terminar esse vídeo, você vai ver, pô, realmente o cara tem razão. Eu não sabia como é que funciona, não. Antes disso, quero que você se inscreva nesse canal, deixe aquele like sarado e compartilhe com o máximo de pessoas que você achar que pode usufruir deste conhecimento que vai ser passado aqui. Eu sei até o que você está pensando. Eu posso até adivinhar o seu pensamento. Pô, o cara está com uma camiseta da TCL, mas com a máquina de ar-condicionado da LG. Cara, tem coisas que não convém buscar explicação, porque simplesmente não existe. Deixa do jeito que está. Beleza, então? Bora para o vídeo? Bora para o conteúdo? Vamos ficar um pouquinho mais sabido? Vamos sim. Bom, galera, é o seguinte. Se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Quando a máquina de ar-condicionado chega da fábrica, da loja, né? Ar-condicionado residencial, vamos falar assim, né? Porque tem alguns comerciais que não se encaixam nessa descrição. Mas quando eles chegam da loja, não precisa adicionar a carga de fluido refrigerante. Porém, quando eles vêm, né? Eles vêm assim, né? Sem essas tubulações, evidentemente. Aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. Beleza, bem assim. Aqui vem uma tampinha, aqui vem umas tampinhas de plástico para proteger. O fluido está lá dentro. O gás está lá dentro do compressor para a serpentina, né? Diga-se de passagem. Na fábrica, o fluido refrigerante não é carregado por aqui, tá? Aqui dentro tem um toquinho de tubo que é feito a recarga de gás por ali. Depois eles lacram. Mas, enfim. Qual é a dúvida maior das pessoas? Principalmente iniciante. Eles sabem que precisa conectar as tubulações, né? Entre evaporador e condensador. Entre evaporador e condensadora. Aqui. A outra também. Lá na evaporadora vai fazer o mesmo processo, correto? E aqui tem uma válvula, né? Que justamente, quando você coloca aqui o manômetro, né? Já fica essa dica também. Eu mesmo, no início, já usei a mangueira de forma errada. Achei que tinha feito vácuo, não fiz. Porque aqui, se você reparar, ó. Isso aqui é reto, percebe? Já esse lado aqui não é. Perceba que esse lado aqui é curvado. Ele tem um ângulo, ó. Então, esse lado que tem um ângulo, uma curva, é pra cá. Por quê? Porque aqui, tá? Ele tem um pino de metal que empurra a válvula que tá aqui, né? Beleza? Então, vamos lá. Qual é a dúvida maior das pessoas? Como é que eu vou fazer vácuo nas tubulações? Se tem fluido refrigerante lá dentro e as válvulas estão fechadas. É isso que as pessoas não entendem. Então, assim, a maior dúvida é essa válvula de serviço. Como é que ela funciona? Como é possível você fazer vácuo nas tubulações se ela tá fechada? Como isso é possível, tá? É exatamente isso que vocês vão aprender exatamente nesse vídeo. Como funciona a válvula de serviço. E se você tá nesse vídeo até agora, é porque você ou tem curiosidade, né? Ou realmente não sabe de jeito nenhum, ou enfim. Gostaria muito de entender como que essa válvula de serviço funciona. Ok? Já já voltamos. Pronto, galera. Faz de conta. Essa é uma válvula igualzinha àquela que tá lá. Essa daqui não é daquela lá, não. Essa aqui é uma que eu tenho aqui, né? Pra fins didáticos mesmo. Então, faz de conta que isso daqui é a condensadora. Tá assim, ó. Tá? E a parte externa é isso aqui que você vê. Como eu já disse, aqui tem uma tampinha pra proteger a válvula onde que vai a mangueira do manifold, né? Analógico digital. Aqui fica a válvula onde você fecha com uma chave L ou Allen, né? Conforme queira, que é uma chave dessa daqui. A dúvida da galera é o seguinte. Quando essa válvula chega... Deixa eu tirar ela daqui pra acertar. Quando ela chega, isso daqui vem fechado. Né? Deixa eu só colocar aqui. Isso daqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra facilitar. Então, qual é o segredo? Quando você olha aqui, ela não deixa passar nada porque ela está no mesmo diâmetro dessa tubulação aqui interna. Mas aqui no meio ela tem uma cavidade. Tá? Então, deixa eu... Eu vou tentar tirar ela aqui pra gente ver melhor. Então, galera, olha só. Consegui tirar aqui, ó. Depois de muito esforço, tive que serrar aqui. Então, aqui nessa parte, se vocês observarem, ó. Ela tem um orig. Uma borrachinha. Tá? Muito cuidado quando vocês forem fazer brasagem pra não derreter ela. Desse lado aqui, ó. Ela tem essa válvulazinha aqui, ó. Semelhante à válvula de câmera de ar, né? Inclusive, a gente costuma apertar ela ou tirar. Chama-se válvula Shrider. Quando a gente compra uma Shrider, quem trabalha aí com geladeira sabe, né? Geralmente as válvulas Shrider vêm com essas tampinhas. E aqui lá tem uma fenda, tá vendo? Lá tem uma fenda que encaixa certinho. Que aí você pode trocar. Tá, ó. Isso desde que a máquina esteja sem fluido, sem gás. Ou que a válvula esteja fechada, né? Deixa eu só tirar esse... Esse origzinho aqui. Ó. Olha só. E aqui, ó. Se observar bem, ó. Ela tem uma cavidade aqui, ó. Então, por isso que quando ela está completamente dentro da rosqueada aqui, ó. Isso aqui seria a parte que ficaria para dentro da condensadora, né? Ficaria assim, na verdade, ó. Então, aqui, ó. Quando você... Que vai com ela até o fim. Certo? Ela fechou. Essa parte aqui ela vedou, né? Tipo, daqui... Do meio para cá, ela vedou isso aqui, né? Ela fechou bem. Só que ela tem um espaço aqui, ó. Ela não fica totalmente preenchido, né? Com essa válvulazinha. Tá? Ela tem um rebaixo, um... Ela é mais fina. Justamente para permitir a passagem do fluido do oxigênio quando você faz o vácuo, né? Que a tubulação está vindo aqui, ó. Por exemplo, aqui. A tubulação está assim, digamos. Ok? Aqui está a mangueira fazendo o vácuo. Então, quando ela... Mesmo que ela esteja toda para lá, aqui no meio ela é mais fina. Por isso que o ar que está na tubulação consegue sair pela válvula, pela mangueira, né? E, obviamente, vai para... Tá vendo aqui, ó? Isso aqui, essa parte aqui, ó. É o que veda aqui, ó. Mas aqui no meio tem um rebaixo. É por esse rebaixozinho aqui, ó. Que passa, né? É o ar aqui, ó. Que está na... Que está na tubulação, entendeu? Agora, é claro, se você... Desparafusar ela... Aqui, ó. Se colocar a chave L e disparafusar... Aí o que vai acontecer? Aí o fluido que está aqui para o lado do compressor, aí ele vai retornar, né? E vai sair por aqui ou ir para a tubulação, né? Por aqui não sai porque tem a válvulazinha. A não ser que ela esteja pressionada. Ou estiver mal encaixada, ela vai dar vazamento. Mas se ela estiver no lugar certinho... Então, para cá não vem. Para lá, vai para a evaporadora. Tranquilo. Para aqui não sai porque ela tem... Além de ter essa borrachinha, né? Que é esse orgzinho. Também tem aquele anelzinho que eu tirei, ó. Tá? Então, esse aqui é o segredo. Pessoal, poxa, mas... Se ela está fechada, como é que esse A vai sair? Não, ela... Quando ela está fechada, ela permite que o A passe. Por quê? Porque ela tem um rebaixozinho aqui, ó. No meio. Então, esse é o segredo aí, ó. Você que tinha curiosidade. Tá? Ó. É isso. Beleza? Aqui, ó. Deixa eu só tirar... Essa válvulazinha aqui. Essa daqui é de 3 oitavos, essa válvula de serviço. Ó. Tirei aqui. Ó. Olha só. Isso aqui estaria para dentro da condensadora, né? Agora está tudo vazio, ó. Assim. No caso, assim, né? Ó. 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 Aqui não passa. Deixa eu ver uma mais fina. Uma chave mais fina. Aqui, ó. Viu? Está tudo livre agora, ó. Dos dois lados. Beleza? Ó. Aqui vai... Essa válvula que a gente usa com a chave L. Aqui estará as tubulações, né? Vindo para a evaporadora. Nesse caso, vai estar vindo, né? Essa é, geralmente, a válvula de serviço mais grossa. Aqui está para dentro do compressor, mas... Quando ela está fechada, né? O fluido refrigerante não sai por aqui, não sai por aqui. Para cá, ela vai para a evaporadora. Se estiver fechada, você vai conseguir fazer o vácuo de boa, porque, conforme já mostrado, ela tem um rebaixo aqui no meio que permite que o ar saia. Beleza? Então, se você tinha essa curiosidade aí, ó. Matou a curiosidade. Ah, isso aí vai mudar o quê a partir de hoje? Talvez não mude muita coisa, mas coisa ruim é você ter uma dúvida e não ter para quem perguntar ou não ter como fazer algo para descobrir o segredo daquilo lá. Poxa, tem gente que é assim, não se contenta só de saber. Não, você fecha aqui. Fechou aqui, o fluido não vai sair. Tá? Fechou aqui, o fluido não sai. Pode fazer o vácuo. Mas, pô, mas como se está fechado, como é que o vácuo vai fazer? Bom, agora você já sabe. Tá? Esse embolozinho aqui, ele tem um rebaixozinho, uma cinturinha fina, porque ele vedou aqui, mas aqui no meio ele vai deixar a passagem. Tá bom? Fica esclarecido aí. Fechou? Valeu, abraço.